Música Boas pessoal, sejam bem vindos à Loza da Pastelaria, sejam bem vindos ao meu canal Já sabem, se não subscreveram o canal, se façam não agora, ambos começamos o vídeo Para poder explicar tudo, tudo, tudo a par do que se vai passar agora nesta nossa sobremesa Ou seja, ela é uma sobremesa que vai consistir em coco e ananás Eu já tenho ali o prédio de ananás já feito, já está tudo, é tudo muito simples O passo a passo, sendo a palavra, é simples, vocês chegam lá Fiz-o já com alguma antecedência para poder não impactar muito aqui o vídeo e podermos agilizar melhor a coisa Agora o que é que nós vamos proceder? Vamos proceder ao nosso bolo, ou seja, nosso bolo fofo Depois poder fazer a construção da própria, da nossa sobremesa de coco e ananás Depois vamos ter um almoço de queijo de Filadélfia Mas primeiro, passo a passo, para não haver mais confusões Vamos primeiro fazer, vai demorar algum tempo que vou, isso necessito mesmo fazer passo a passo Vamos bater o nosso bolo, vamos depois estender o nosso bolo e vamos embora ao forno Que já tem o forno ligado já a 205 graus, 210 Ele demora cerca de 10 a 15 minutos a cozer, é muito rápido este, este bolo é muito rápido Depois podemos proceder à nossa sobremesa, à construção dela, para poder fazer primeiro a mousse de Filadélfia E depois irei-vos explicar como fazer o nosso preparado de ananás É muito fácil, o que estamos a explicar por palavras é muito fácil, vocês conseguem lá chegar Eu já o fiz, já antecipei-me, porque está no congelador, necessita de congelação Para poder ser mais fácil, podemos trabalhar Agora, sem mais demoras, vamos proceder ao nosso bolo Ou seja, aqui já tem o açúcar, ovos e gemas Vamos bater, não, vamos primeiro bater o nosso merengue Que assim, se você está a lavar aqui, tem claras Depois vai levar a adição de açúcar Vamos bater O nosso merengue está Aproveitamos já aqui E agora, vamos bater as nossas gemas com os ovos E uma pequena porcentagem de açúcar também E uma pintadinha de sal só Já temos depois aqui a farinha e o amido Temos aqui o merengue já batido Super simples, como eu já tinha dito Agora vamos bater aqui o nosso creme E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Depois do nosso creme batido, se podem ver, vamos juntamente batendo, sem parar, vamos juntando o nosso merengue, mas mais devagar. São mesmo para envolver cremes, totalmente com o merengue. Para não facilitar aqui um bocado mais, botamos aqui o resto do merengue. Acabamos de envolver. Agora, para finalizar, vamos... Temos aqui a nossa farinha e o amido. Vamos só lhe dar aqui, vamos misturar só os dois, um bocadinho. Pronto. Vamos envolver, envolver aqui, duas farinhas, justamente o nosso preparado. A maneira é que não fique grumos nenhum de farinha. Vamos facilitar, peneirem a primeira farinha, para tirar todas as impurezas e, às vezes, alguns grumos de farinha que existem, para facilitar um pouco mais e tornar a nossa massa um pouco mais leve. Aqui é que tem que ser algo mais delicado, para não darmos cabo da estrutura da nossa massa, porque queremos esta massa super fofa e, daí, envolver e não bater. Pronto. Acho que está pronto. Agora vamos à parte do tender. Tinha aqui o nosso saco de peixe. Isto é um pouco pequeno, tem-se de tender aos coadinhos. Primeiro, vamos tender discos, assim. Este tamanho é o suficiente. Vamos lá então. Vamos lá. Depois de tender estes discos, vamos tender assim, vocês depois vão perceber o porquê destas tirinhas de massa. Vocês depois irão perceber. Vamos pulhar assim um bocadinho com o coco por cima. Como eu vos tinha dito, os aromas que vão andar aqui envolvidos no meio vai ser o coco e o ananás. E agora, por último, vamos poner assim com o açúcar. Um pouco mais de açúcar, em pó. O açúcar em pó não tem um receio em meter mais. Não, metam com fartura, não tenho um problema com isso. A primeira pequena camada que vai entranhar no bolo, ela automaticamente se vai dissolver. Pronto. Temos aqui, está tendido, aqueles discos, depois mais estas tirinhas. Agora vamos para o nosso forno a 200 graus. E depois daí, do nosso forno, voltamos já para executar o resto da receita. Ok? Boas de volta. Aqui, nossos discos. Já se irem do forno. É coisa rápida, é mesmo 10 minutos, 12, se tanto. Não mais. Agora vamos deixá-los arrefecer na totalidade. Depois de eles arrefecerem, nós voltamos já para vos poder explicar a nossa mousse e o nosso preparado de ananás. Ok? Até já, pessoal. Bom, hoje de volta, para os nossos bolinhos de coque de ananás, eu já tenho aqui, já preparado, já está tudo frio, já está aqui tudo preparadinho. Já tenho aqui dentro, queijo de Filadélfia, com a gema. Queijo de Filadélfia e a gema, vamos mexer muito bem nisto, fazer um creme. Depois de ficar assim, fica meio acolado. O que vamos juntar agora? Juntarmos aqui o merengue. Já sabem como é que funciona, açúcar e pó e claras. Está o nosso merengue feito. Juntamos aqui o merengue. É também a nossa adição de açúcar. É a nossa adição de açúcar. Próximo vamos ter aqui o chocolate branco. Vamos mexer. O que é que nós vamos juntar aqui mais? Gin. Para lhe dar aqui aquele trabozinho de álcool. Uma coisa pequena mesmo, nada de... De alarma, não há... A quantidade não é muita. Temos aqui o chocolate branco. Já está derrubido. Vamos fazer aqui. No fundo, o chocolate branco vai ser um pouco... Vai funcionar um pouco como nosso estabilizante. Não há cá as gelatinas. Decidi não introduzir as gelatinas a esta nossa receita. Mas o chocolate vai fazer um pouco essa função. Vai ajudar depois de ir ao frio e tudo mais. Que ajuda aqui a apertar um pouco a nossa mousse. Vocês já sabem. Temos aqui a nossa nata. Batida. Picos molos, já sabem. Se bem que... Não está aqui. Se vocês também me batirem um bocadinho mais, também não há problema nenhum. Vamos pesar aqui a nossa nata. 150 gramas. Nata. 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 Envolver bem o creme com a nata. Vamos deixar aqui a parte, assim, apertar um bocadinho. Para ajudar com que o chocolate comece a cristalizar e comece a apertar aqui um pouco o nosso mousse. Para nos ser um pouco mais fácil de trabalhar. Ok? Enquanto vos explico. Aqui o processo, como eu vos disse, que era super fácil. Aqui o nosso preparado de ananás. Eles ficam em cima aí as esferas. Vocês conseguem ver. Que é super simples. É picar bem os bocadinhos de ananás. Atenção àquele molho que o ananás vai largando. Aquele sumo de ananás. Nós aproveitamos todo esse sumo para podê-lo meter no tacho para fazermos a nossa fusão. Ou seja, é só triturar o ananás. Aproveitar o sumo que esse ananás vai largando. Aproveitar na mesma. Levar a um tacho. Deixar ali até começar a ferver. Começar a fruta. Começar a cozer, não é? Ou seja. E depois, à parte, juntamos o açúcar. Juntamos o nosso agar-agar. Juntamos todo o açúcar com o agar-agar. Levamos novamente ao lume. Juntamos no preparado de ananás. Sempre, sempre a mexer. Sem parar. Que é para não correr o risco daquilo ficar engrumado. Ou alguma coisa do género. Mexer. Retiramos do lume. O que é que fazemos depois? Eu como gosto de beber sempre um bocadinho de pedacinhos de ananás. Dou-lhe só um bocadinho com uma varinha mágica. Só para triturar um pouco o mesmo porém. E ficar alguns bocadinhos de ananás ainda por triturar. Eu vou-vos só fazer este exemplo. Dá muito mais, como é óbvio. Vou-vos só fazer este pequeno exemplo. Para vos poderem mostrar. Finalizamos aqui a nossa... A nossa receita. Ou seja... Vamos prosseguir aqui um saco de pisteleiro. O que é que vamos fazer? Pegámos numa esfera. Uma meia esfera de ananás. Colocamos assim no meio. Assim no meio. Vou-vos só fazer estes dois exemplos. Isto dá mais quantidade. Não é óbvio. Vou-vos só fazer estes dois exemplos. Para vos podermos mostrar. Pegámos aqui na nossa mousse. Na nossa mousse. Ela já apertou um bocadinho. Que era o que necessitavam. Claro que é só começar a fazer a refunção dele. Agora o que é que vamos fazer? Chegámos aqui à nossa concavidade de ananás. E injetámos assim até cobrir. Até cobrir na totalidade ali para de ananás. Depois pegámos noutro. Noutro discozinho. Tapámos por cima. Acho que está a ser perceptível. Não sabe? Eu quero novamente meter mais uma meia esfera em cada um. E o processo é exatamente o mesmo. E tapámos novamente. Depois pegámos aqui naquelas tirinhas que vos tinha dito. Agora vou-vos mostrar a função disso. Tentamos cortar aqui assim mais ou menos a altura correta. Para poder meter assim à volta. Depois disso vamos levar novamente ao frio. Para apertar ali um pouco a mousse. Para depois podermos finalizar aqui a nossa sobremesa. Vou voltar a repetir. Isto dá mais quantidade. Atenção. Estou-vos só a fazer estas duas. Para vos poder demonstrar ao certo. Estes ficarem assim por cima. Botámos aqui. Assim. Agora o que é que eu vou fazer? Vou levar ao frio. Vou levar ao frio para apertar um bocadinho mais esta mousse. E depois já voltámos aqui para poder depois finalizar o resto. Ou seja, já vamos ver como é que vai ficar. Ok? Até já. Vamos voltar aqui para o nosso bolo de coco, ananás e creme de queijo. Como eu vos tinha dito. Já estava quase, quase finalizado. Vou-vos mostrar o que é que eu... Uma coisa simples que eu fiz. Para mesmo para acabar aqui o bolo. A altura do nosso bolo. Para ficar mais bonito. Reparei aqui o chocolate. Vamos lá as casinhas aqui assim de chocolate. Coisa muito básica. Muito simples mesmo. Que é o que vamos usar para pular assim aqui de lado. Assim. Assim aleatoriamente. Não é preciso ser aqui. Não é preciso ser muito direitinho. Para dar aqui outra finalidade. Mais bonita. Eu gosto de quando... Da parte de finalizar os bolo. Gosto de mostrar como é que fica. Como faço. Para vocês terem a noção. Às vezes... Para ficar bonita é preciso ter um bocado de trabalho. Dar assim um bocado de trabalho. Um bocado de cuidado ao fazer as coisas. Para que elas fiquem em condições. Algo simples. Como vocês estão a ver. Pronto. É exatamente isto. Esperava. Um bocado de chocolate. Vou dar aqui assim as mãos. O nosso chocolate. Foi só derreter o chocolate temporal. À temperatura coleta. Para estar na casa dos 30 graus. Mais ou menos. Foi só temperá-lo. E depois de hora de frio. Apertar bem. Que era para depois podermos... Dar-lhe assim outro acabamento. Ao nosso bolo. Ficou... Ficou... Não vou ver. Acho que ficou... Agora é uma coisa simples. E bonita. Vou-lhe só finalizar aqui. Um bocadinho de mais. Açucadinho de pó. Vou ter aqui. Um espirozinho. E pronto. Assim vos deixo. Assim vos deixo com mais... Com mais uma sobremesa. Com aquilo que vocês podem esperar do meu canal. Já sabem. Algo simples. Coco. Ananás. Que é o que fica... Fica sempre bem. Coco e ananás. Depois com aquele creme. Como vocês viram. De queijo de Philadelphia. Muito bom. Algo muito simples. Tendo os utensílios. Tendo o material correto. Para se poder trabalhar. As coisas fazem-se. E ficam muito bem feitas. Eu não tenho muito mais a dizer. Está aqui o exemplar. A receita vocês já sabem. Que irá passar no final do vídeo. Fiquem com a beleza da pastelaria. Ah. Não se esqueçam de subscrever o canal. E nas descrições. Eu tenho deixado sempre lá nas descrições. Como adquirir o meu livro. A beleza da pastelaria. Onde. Como. O valor. Tudo lá direitinho. Qualquer coisa que vocês precisem. Já sabem. Basta só deixar um comentário. Que eu mal posso e respondo. E não se esqueçam de meter aquele like. Para mim. Dá-me uma ajuda enorme. A crescer o canal. A dar-me... A tentar evoluir um pouco mais. Já sabem. A beleza da pastelaria. Fiquem até o próximo vídeo. Até já pessoal. Tchau. 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 Tchau.